Nicho gospel, vamos pegar gospel então, vou fazer ao contrário então, eu vou começar com nicho, não tenho referências, não achei nenhuma referência, vou pegar música gospel Ó, música gospel no Brasil tem aqui ó, 50 milhões de pessoas só com essa tag música gospel, vou colocar sugestões aqui pra ver o que que acontece Vamos pensar, ah, eu vou, ali, ó, vamos pegar, ele puxou, Aline Barros, ó, gosta de Aline Barros, vamos ver o que mais puxa aqui de artistas Vamos ver se ele vai começar a puxar os artistas ou se eu vou ter que achar alguém, ó, não puxou, são sugestões, tendo pelas sugestões Ó, mas eu posso pegar aqui, ó, Hillsong United, é um grupo, né, então começo, ó, começou a puxar outros aqui, etc Aí você vai puxando, se você não, se você colocar aqui a sua referência e não tiver nenhuma outra sugestão, se você não conseguir encontrar, você vai pelo nicho Rosa de Saron Rosa de Saron, ó, já tiraram Rosa de Saron, que pena Por causa daquilo que a gente falou, né, o Facebook tá mudando algumas políticas Pode ser que no futuro volte, tá, mas qual que seria a minha estratégia se não aparecesse aqui o artista que tem mais a ver com o estilo que eu faço Eu iria num nicho, eu iria pelo nicho, por exemplo, música gospel, né, e começaria a divulgar pra essas pessoas falando assim Se você é fã de Rosa de Saron e gosta de música gospel, confira minha música, tal Você segmenta daí, na sua segmentação de público para o nicho e na sua chamada você afunila mais ainda para as pessoas que gostam desse sub nicho ou desse artista de referência A gente vai mostrar mais pra frente aqui uma chamada, né, como que funcionaria uma chamada pra anúncio Por isso que chamada é muito importante Na headline do vídeo, coloca isso na headline E a chamada também na descrição ali, isso é muito poderoso Porque aí o que acontece, vai aparecer para as pessoas que gostam de música gospel, mas aí você funila, ó, só pra quem é fã de Rosa de Saron E aí você segmenta, se esse anúncio aparece pra quem gosta de música gospel e também gosta de Rosa de Saron Você segmenta na chamada e vai fazer as pessoas consumirem o vídeo só as pessoas que gostam de Rosa de Saron, por exemplo E aí